Erenice Guerra deixou o governo logo depois de fazer comentários no blog da presidência sobre as denúncias de tráfico de influência. Entre outras coisas, Erenice dizia que, abre aspas, o caso é apenas uma campanha em favor de um candidato a ético e já derrotado em tentativa desesperada da criação de um fato novo, fecha aspas. Mais uma prova da importância que os blogs ganharam nos últimos anos. Eles se tornaram ferramentas importantes de trabalho para quem aposta as fichas na internet. Luciana é artista plástica. Jorge é jornalista. Em comum, o uso do blog para ganhar a vida. A pintora vende poucos quadros pela internet, mas o blog realmente não é usado para vendas, e sim como galeria de arte virtual que pode chegar ao mundo inteiro. Através do blog eu já consegui bons contatos, que me renderam exposições no exterior, por exemplo, contato com outros artistas, troca de informações essencialmente e divulgação do trabalho. Jorge é exemplo de blogueiro profissional. 70% da renda vem do que escreve na internet. O restante recebe como professor universitário. O site de política e economia é patrocinado e recentemente começou a receber doações de leitores, prática comum no exterior. As pessoas dizem que doam porque acreditam no trabalho editorial. Eu acho isso muito importante, que isso vale para uma empresa amadora ou para uma empresa tradicional. A credibilidade, a independência, essa linha editorial é tudo. Para quem quer levar um blog a sério, os próprios blogueiros dão algumas dicas, como por exemplo ter conteúdo próprio e interessante, além de regularidade nas postagens. Você tem que ter informação de primeira, informação ágil e informação confiável. Você é o seu próprio editor, então você tem um pouco mais de liberdade para isso. O importante é que você possa exercer essa liberdade com responsabilidade, o que nem sempre é tão fácil.